2020 foi um ano difícil para todos nós. A pandemia nos mostrou que somos frágeis e carentes da glória de Deus. Para alguns foi um momento até bom, mas para outros não. Aqui no nosso distrito perdemos duas pessoas muito queridas e amadas. Maria, cara e símbolo humano do CETA News, alegrava nossa vida por onde passava. Era difícil não vê-la e notar a sensibilidade em seu olhar. Seu jeito simples e humano de ser nos comovia ao mesmo tempo que divertia. Francisca, mais conhecido como Irmã Chiquinha, sensibilidade em pessoa. Em seu olhar se via sob uma vida inteira a alegria de servir na obra de Deus. Uma das fundadoras da igreja adventista em Matões, que entendia seu propósito na terra de levar as boas novas de salvação. Em um momento, Deus deu a elas um descanso que acreditamos ser breve, bem passageiro. Fica aqui a homenagem do CETA News e nosso respeito a essas duas famílias e a todas as outras que perderam alguém importante que amavam. Nossa esperança, o que nos anima e nos conforta, é saber que teremos uma oportunidade de reencontrar as duas vivas e saudáveis nas mansões celestiais. Fica aqui a homenagem do CETA News.